Oi, obrigado. Boa noite, gente, para todo mundo. Meu nome é Fernando. Não vamos estar no início do nosso evento, um pouquinho atrasado. Piso desculpas por isso. A gente realmente concorda que a gente não trabalha, que a gente se esconde, né? Então, quem não é da casa aqui, realmente sou um pouquinho para chegar. Eu vou fazer uma pequena abertura, cinco minutos, depois vamos cantar no Brasileiro. Vamos até uma pequena introdução sobre a nossa loja maçônica, para quem não sabe, esse é um evento da nossa loja que se chama Boa da Fênix. Quem vai falar hoje também é com o Mancino, secretário da loja, muito rápido também. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a justificativa acadêmica e maçônica de ter esse tipo de palestra. Deve ser mais 15 minutos. Eu juro, por Deus, que eu vou falar 15 minutos, tá? Se não, eu vou ter fila para botar, né? E depois, finalmente, nós chegamos ao nosso ilustrismo visitante, que certamente tem coisas muito boas para falar para nós já. A gente almoçou com ele ontem, jantamos ontem, almoçamos ontem juntos e hoje juntos. Então, realmente, muita coisa para perturbar nós de uma forma boa, certo, gente? Então, vamos lá. Eu queria chamar, primeiramente, para compor a mesa, nosso secretário, José Américo Mancini, por favor. Depois, nosso querido Paulo Corbinero, deputado federal da nacionalidade. Por favor, Paulo, da nossa casa de São Paulo, também cientista, certo? E José Serrano, que por acaso é meu sogro, certo? Mas também foi deputado estadual, e hoje é venerado do Maloja. E eu? E eu? E eu? Está funcionando? Está funcionando? Isso. Oi, agora ficou melhor. Então convido para todo mundo ficar de pé, para tirar a nossa bandeira, para cantar o senhor brasileiro. Por favor, vocês sentaram e já mandem ficar de pé. Por favor, eu que vou ficar de pé. Por favor, eu que vou ficar de pé. Obrigado. 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 Amém. 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 e ele criou o primeiro grupo de ufologia que ele liderou que depois acabou derivando na revista UFO que é uma revista muito séria e acredito que é a revista mais antiga do mundo que tem circulação que traz ufologia então consegui trazer o Gil Baer aqui de primeira, foi um negócio particular, então meu querido, muito obrigado hoje ele falou para nós que você fez quantas conferências fora do Brasil? 160, 158? então, mais de mil em 168 viagens então ele foi, para passar aqui a um milhão de milhas, coisas mais, é impressionante 69 vezes nos Estados Unidos, então eu sou um cara que é muito cedo e o meu interesse estava requisitado só duas vezes ele pagou a viagem, uma vez foi para o Uruguai, e a outra não me lembro, tem que ser para o Uruguai então, vamos já, sem mais delongas, passar para as palavras da mesa, se eu concordo primeiro, se eu gostaria de falar alguma coisa eu gostaria inicialmente de saudar os componentes da mesa, que faço na pessoa do Fernando venerável mestre, professor, cientista, estudioso das artes e aproveito para saudar todos os presentes, agradecer pela oportunidade também de estar aqui com os senhores e as senhoras tema, sem dúvida, é instigante alguém já disse lá na Idade Média, quando se falou sobre a infinitude do universo Jordano Bruno escreveu essas palavras, pagou um preço alto por isso mas com certeza nós somos de visão de que certamente as coisas estão aí e certamente há outras questões envolvendo a dimensão desse infinito maior então vamos aqui aprender, certamente é uma oportunidade de ouvir colocar os ouvidos, a priori de colocar a língua no sentido de ouvir as palavras, ouvir os conhecimentos e que sabe buscarmos aí também entender esses caminhos e como acessá-los, que eu acho que é o maior desafio de todos mas de qualquer maneira eu quero saudar a Augusto Respeitável Loja Voldafênix pela grande oportunidade que traz para nós aqui em São Carlos uma vez que traz uma palestra muito diferenciada e que nós teremos o prazer aqui de acompanhar muito obrigado a todos, obrigado pelo convite querido sogro o sogro que é pra ida deles, realmente a gente tem dúvida ele é meio calhão, viu gente me perdoem, ele fala que eu ia puxar saco, porque eu estou aqui mas também agradecer essa oportunidade em nome da minha loja Ciciluz, Oriente de Ribeirão Bonito a nossa pequenina loja lá e agradecer essa oportunidade por estar aqui mais uma vez que realmente é um assunto interessante, intrigante esse estudo existe desde muito tempo e eu poderia até me referir existe até uma música muito antiga uma música sertaneja, chamada Disco Voador e é interessante que nessa música ele fala fala muito, principalmente sobre o grande arquiteto do universo Deus se Deus pode ter, se um homem pode ter mais de um filho Deus também pode ter mais de outros mundos então realmente é uma palestra muito interessante e eu não poderia faltar então estamos aqui, eu e meu filho Igor representando a nossa loja e mais uma vez agradecido ao Fernando por essa oportunidade de estar aqui e também a todos vocês aqui presentes que não vão se arrepender de ter estado aqui essa noite muito obrigado Boa noite a todos saúdo os componentes da mesa em nome do nosso venerado mestre, o irmão Fernando queria agradecer a presença de todos os irmãos da nossa loja, o Voda Fênix os demais irmãos de outras lojas e vocês, nossos convidados eu orgulho muito grande tê-los aqui conosco realmente é uma palestra muito interessante é um assunto muitas vezes polêmico mas é, como disse o Fernando a ufologia é verdadeira e eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante satisfeitos com essa palestra muito obrigado Bom, para finalizar eu preciso deixar muito claro que isso aqui não é um evento acadêmico embora eu sou engenheiro, eu sou físico todas essas coisas são normais, né? tem que esclarecer porque essa combinação é brava mas isso aqui não é um evento acadêmico, certo? a gente tem que deixar muito claro é um evento filantrópico por isso que nós pedimos a doação de alimentos que são alimentos para um lar de idosos eu nunca lembro o nome, mas que é a metablicação então nós unimos o que é agradável aprender com o maior expoente, sem dúvida da ufologia brasileira provavelmente um dos maiores do mundo eu não tenho nenhuma dúvida acompanho a vida desse cara faz 33 anos quando falei com ele no telefone eu falei, olha, Gilberto faz 33 anos que eu te conheço chegou a hora é isso acontecer, né? então realmente as coisas não acontecem por acaso mas é por isso que eu disse que não é um evento acadêmico embora eu sou cientista pobre, cientista e tem um monte de coisas que fazem ciência metral, doutoral, postdoc isso aqui é um evento filantrópico então não tem nada a ver com o fiscal certo? nós estamos aqui no auditório porque eu sou associado sou professor aqui mas tem que saber se parece muito claro que não é um evento acadêmico tá bom? então realmente agradeço a presença de todos e nós passamos a gente desfaz a mesa e deixamos nosso querido José Amélio Comancinha a tua secretária da nossa loja que vai falar rapidamente no máximo em 15 minutos sobre o que é a nossa loja por quê? porque é uma loja nova uma loja que está realmente lutando para fazer o seu papel como loja maçônica e nós acreditamos que amanhã estamos fazendo um negócio bonitinho estamos trabalhando muito somos poucos mas somos muito ativos então obrigado a todos passo a palavra para José Amélio obrigado Então vamos lá, eu fui incumbido pelo venerável para falar algumas coisas da fundação da nossa loja que aconteceu no dia 1º de outubro, dia 5 de novembro de 2010. A Voda Fênix já começou pelo nome do ressurgimento dessa ave das cinzas e nós nos reunimos um certo dia no meu escritório, alguns abnegados irmãos e decidimos fundar uma loja com propósito um pouco diferente das lojas que nós já havíamos pertencido e surgiu essa ideia da Voda Fênix. Nós fizemos a opção naquela oportunidade também de continuarmos no rito Adoniramita. O rito Adoniramita é um rito bastante ortodoxo em relação aos demais e é um rito que nos enriquece bastante. E nós temos as nossas reuniões em segundas-feiras no templo da loja Caça de Baté que nos cendeu gentilmente. Hoje nós sempre, em todas as nossas palavras, nós agradecemos eternamente a loja Caça de Baté. Se nós desistimos, nós devemos muito a loja Caça de Baté por essa exceção do tempo, do nosso tempo. Bom, meus irmãos, a nossa composição inicial, nós nos reunimos a primeira vez, eu, o Paulo Guilherme, o Fernando, o Luiz Donizete Moreira, lá no meu escritório. E, como eu disse anteriormente, decididos a fundar uma loja. Mas nós tínhamos que fundar uma loja, não aqui em São Carlos, porque o número de irmãos seria relativamente grande. Então, decidimos fundar na cidade de Dourado, que não havia loja do Grande Oriente do Brasil. E assim nós começamos, em 5 de novembro de 2010, os nossos trabalhos administrativos na casa do nosso irmão Luiz Donizete Leite Moreira. Depois da obtenção da nossa carta de constituição, nós mudamos para São Carlos, para a Caça de Baté, onde nos encontramos até hoje. Logo em seguida, tivemos a nossa aprovação do nosso regimento interno e o orgulho de toda a loja, né, que encontra aqui presente. Os nossos irmãos que foram iniciados, que é o Fábio, as três primeiras iniciações da loja, que nós fizemos com muito orgulho, que é o Fábio Costa, o Zé Ivan da Silva e o Italinho Cardinali naquela oportunidade. Depois a nossa primeira elevação, que é o grau logo acima do aprendiz, e depois a exaltação dos irmãos também, que estão aqui. E em 27 de junho de 2016, nós tivemos a nossa primeira instalação em posse, quando o Fernando tomou conta, sumiu a venerância da nossa loja. Aí tem algumas coisas, algumas fotos que nós vemos, irmãos, na sessão de regularização, que aconteceu na loja Caça de Baté. Alguns valorosos irmãos, como o Bergson, o irmão Cluvinel, o Daniel, outros tantos aí, o Rogério Zambotti, que naquela oportunidade nos ajudou nessa regularização da loja. Aí foi, quando eu fui para São Paulo, lá numa sala do Grande Oriente de São Paulo, buscar a carta constitutiva da loja, que é a autorização para a loja, o seu funcionamento. Aí é a apresentação do estandarte da loja, que foi elaborado pelo Fernando e mais dois outros valorosos irmãos, que é aquele estandarte lá. E o Fernando, naquela oportunidade, foi lá fazer a apresentação da heráldica do brasão. É esse o brasão da loja, com a nossa ave fênix ao centro, no triângulo, com o brasão do rito Adoniramita em cima, e abraçada por dois membros de a caça. Esse é o brasão, esse é o estandarte, repete o brasão com os dados da loja. Aí nós temos a primeira iniciação, por um deputado estadual, pela loja Fioravão Intericato, o Reginaldo Mali e Penza, e o Carlos Alberto Caromano, que era o representante do Grão Mestre, que é uma oportunidade. Mais uma. Essa é da regularização da loja também, e essa é da nossa primeira iniciação, os três aprendizes ali na frente. Esse aí foi um modesto, bem modesto mesmo, o primeiro jantar ritualístico da nossa loja. E aqui nós tivemos a oportunidade de apresentar também e organizar o primeiro HERAC, que é o Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros do Grande Oriente de São Paulo. Essa aí é a comissão que organizou o HERAC e os irmãos da nossa loja. E depois nós fizemos um grande evento também, do qual nos orgulhamos bastante, que foi em dezembro de 2014, com a palestra do general Eduardo Vilas Boas, que é o atual comandante. Logo, acho que uma semana, uns 15 dias depois, ele já foi instado como ministro do Exército pelo governo. E essa também é a entrega dos diplomas para os participantes naquela oportunidade. E aí, um outro evento também importantíssimo para a nossa loja foi a primeira adoção de lauto. Lauto são os meninos de 5 a 12 anos, filhos de maçons, inclusive, alguns irmãos estão aqui, os filhos estão lá, que nós adotamos como filhos na nossa loja, que a loja vai carregá-los para o resto da vida. Aí também uma outra foto. E atrás dos meninos estão os padrinhos, que é o Fernando, o Rogério Zangotti, o irmão Natalino, o Carlinhos e o Fábio Costa e os seus afilhados à frente. E depois, agora em junho, passado, nós tivemos a primeira instalação e posse do nosso venerável, que é o Fernando, que tem os irmãos aí representando. Essa também é uma foto da instalação e posse. E, no final, o site da nossa loja, que é elaborado por um dos irmãos, com o brasão da loja. E muito obrigado a todos. Você viu que não foi difícil? Vamos lá. Bom, obrigado, Justiça América. Vamos tentar recuperar o tempo que nós perdemos, porque nós somos atrasados. Como eu falei para vocês... Eu falei para vocês que esse aqui não é um evento acadêmico, tá? Mas não tem como a gente... Vocês me escutam bem? Não aparecem o microfone, né? Não tem como a gente separar a academia, estados dentro da universidade, tendo vínculos, todos nós, da academia. Então, eu preciso falar da importância da ufologia e da exologia do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista maçônico, certo? A exologia nada mais é do que estudar a vida lá fora. Então, nós temos vários ramos da exologia, como astrobiologia, astro-arqueologia, várias ciências existem na nossa academia que estudam coisas fora da Terra. E a mais apaixonante, acho que é a questão da existência de vida fora do nosso planeta. E nós somos privilegiados por estarmos... Desculpa, por estarmos vivendo nesse tempo. Por quê? Porque o tempo não é os paradigmas, tá? Eu espero mostrar para vocês rapidamente no fim por que nós somos privilegiados e por que nós estamos vendo os paradigmas, tá? Eu sou professor de Tular, que é o Departamento de Física, eu moro sou engenheiro. E eu realmente faço ciência, a ciência para mim foi sempre uma perdição, tá? Uma boa perdição, certo? Como ser corinthiano. Hoje, continuamos a ser corinthiano, né? Fazer o quê? Mas tudo bem, tá? Então, isso que se trata justamente de introduzir uma forma acadêmica, uma sônica, o tema fascinante, que é aquele que eu sou aero para abordar para nós hoje, tá? Bom, quando a gente fala de vida fora da Terra, a gente geral não tem muita ideia de que que é o nosso universo. Raras são as pessoas que se preocupam em ver quantos nós somos em termos de planetas, de galáxias, de estrelas. O dia a dia que leva de uma forma que já a gente acaba até menos prezando ou ignorando os tipos de informação. E ele é fundamental para a gente ter uma pequena ideia de realmente as possibilidades que nós temos e que realmente sejamos visitados e que tem vida lá fora. Então, tem muita gente, infelizmente, que opina com informação do Mais Você, da Fátima, e eu ouvi na fala, pelo amor de Deus, tá? Então, tem que, quando você fala alguma coisa, se a gente tem uma informação, é melhor ficar quieto. E a ufologia é uma área que ela precisa de muita informação para você poder começar a formar uma opinião. Por quê? Porque é uma área multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. É difícil você realmente ter informação suficiente para você ter uma opinião formada, tá? Só para assustar, o universo conhecido tem em torno de 14 bilhões de anos, tá? Nós temos esse número de galáxias visíveis, esse número de galáxias estimadas, esse número de estrelas médias por galáxia, e isso dá um resultado de 180 bilhões de sois, tá? Não é possível estarmos sozinhos. Me faz mal pensar que não temos ninguém. Não tem como. Eu quero que tenha muita coisa lá fora. Você tem noção que horror portar sozinhos nessa imensidão, não tem cabimento, tá? Então, isso é de por si, eu acho que é... Do ponto de vista estatístico, depois de estar com o Mário espiritual, não tem cabimento. Do ponto de vista físico, menos ainda, tá? Certo? Eu gosto muito, em muitas palestras, e peço desculpa para quem já viu isso aqui, porque quase sempre mostro a minha transparência. Os meus alunos não aguentam mais a transparência, mas ela é muito ilustrativa. A gente coloca, num ano, toda a idade do universo, tá? Então, o Big Bang foi aqui, e nós estamos em algum lugar no seu 31 de dezembro. Certo? Só para ter uma visão de conjunto da coisa, tá? Então, expandindo no seu mês de dezembro, tá? Para ver onde nós estamos, e de onde estamos vindo, tá? Esse mês de dezembro expandir, tá? Só para ter uma ideia, somente em dezembro desse ano hipotético, aparecem os dinossauros, em 25 de dezembro, os primeiros primatas aparecem no 30 de dezembro, e nós, o Homo sapiens sapiens, aparece nos últimos 21 segundos desse ano. Então, passou um ano inteiro, certo? E nós aparecemos com o Homo sapiens sapiens, o Homo inteligente, nos últimos 21 segundos desse ano. É realmente assustador, tá? Aí vem a pergunta, certo? Nós temos feito muito pouco nesses 21 segundos, tá? E só para ter uma ideia, em 21 segundos, nós conseguimos ter domínio, ou conhecimento muito profundo, desde uma hora de grandeza, desde 10 a 25, tá? que consigo entender, mais ou menos, sabe como funcionam as galáxias distantes? 10 a 25 metros? 10 a 22, via láctea? 10 a 14, sistema solar? O solar mais ou menos perto? Consigo ver a Terra? A 10 a 8 metros? Detalhes da Terra? Ops! 10 a 4, consigo visualizar uma cidade? 1 metro, consigo ver uma flor? 10 metros, uma abelha? Na abelha consigo ver detalhes da cabeça? Os olhos da abelha? Detalhes do grão de polen no olho da abelha? Baterias do grão de polen? Vírus na bateria? E assim vai, certo? Detalhes do vírus, detalhes do DNA do vírus? Consigo então visualizar a nuvem externa do átomo de carbono, que forma aquele DNA? Certo? Aí consigo finalmente ver o núcleo lá dentro, passei com a nuvem eletrônica, o núcleo está lá para o dininho ainda, tá? Certo? Consigo ver detalhes do núcleo de carbono, consigo ver dentro de um próton, 10 a menos 15 metros, e agora já a coisa... Cheguei no limite. São 10 a 25, 10 a menos 16, são 41 ordens de grandeza que nós conseguimos hoje ter conhecimento ou profundo, ou profundíssimo, ou de leve. Mas está uma reação certa, tá? Certo? Então, eu considero que nós fizemos muito em 21 segundos, tá? Hoje, Giba, Giba, eu estava vendo hoje, esse é um artigo na Neto comparando a violência ao longo da história. A Idade Média foi o pico da violência no mundo. Ele caiu imensamente agora, nessa época. Igual não parece. Comunicação. Mas não são os outros outros. E realmente a violência no mundo caiu, apesar das siglas, das coisas, tá? E tem dois exemplos que são brutais para mostrar que andava no caminho certo. O primeiro deles, esse meio maravilhoso, ele ficou a vida inteira propondo o que chamaram de partícula de Deus. Não tem nada a ver com religião. É uma partícula que, quando descoberta, ele significaria entender por que as coisas têm massa. Isso para quem faz física é fundamental. Isso foi em 4 de junho de 2012. Tinha uma data memorável, porque, gente, Corinthians é café do mundo, né? Não posso ler. Isso aí, né? Partícula de Deus. Ah, no seguinte, Prêmio Nobel, tá? E a outra coisa espetacular, gente. Eu, pô, espetacular, eu sou super popular. Eu vibro com isso aí. Ó, 21 de março de 2016, tá? Foi detectada pela primeira vez uma partícula, uma partícula, né? Chamada graviton. Ninguém sabe por que tem gravidade. A física, gente, para mim, não tem coisa mais fascinante do que a física. A física é um negócio que te perde, tá? E muita gente fala, nossa, é difícil. Não. É difícil porque você deve ter professor que fuma droga, tá? Mas, assim, você tem um bom professor, não tem como não gostar de física. Não tem como não gostar de física. E para a física, não precisa de matemática. A matemática vem depois, tá? Então, encontrar a primeira evidência do gravity é um negócio espetacular, tá? Certo? Por quê? Porque tudo quanto está no universo. E quando você encontra a partícula responsável para aquela parte do universo, você começa a entender. Isso foi em março desse ano, tá? Então, perguntamos, chegando lá, e vocês entendem aonde que eu quero chegar? Porque para eu conseguir estudar, analisar, entender e extrapolar com a sobrevida fora, eu vou estudar. E eu vou estudar muito, porque senão eu estou chutando. Então, não vale uma opinião como você chuta. Eu acho que, não, isso não importa. Tudo bem, eu respeito a opinião, mas uma opinião de amador é uma opinião de certismo, uma opinião do cara que estruturou a opinião do cara, não é isso. Então, ah, não acredito em ET. Quem falou que ovovni é ET? Ovovni é um objeto que voa que não sei o que é. Ovovni é um objeto que voa, não tem que ficar com uma geladeira passando aqui, ovovni, não sei o que é geladeira. Entendeu? Então, o preconceito que existe aí é muito grande. Então, vamos lá, estamos chegando lá? Não sei. A gente tem ideia de que isso aqui, não, a pergunta é uma sacanagem, porque eu acho que na seguida deve ter que saber. Mas os físicos devem saber. Quem faz física aqui? Fichar. Vou levantar uma sentimento de 10, vai. Tem pouca gente que faz física, não é isso? isso, o maravilhoso rabo, detectou, acho que faz dois, três anos, isso é água. Água. Equivalente a 150 trilhões de toda água que tem na Terra. E o pessoal que foi lá não teve ir lá fora porque água é rara. Nossa, raríssimo. Raríssimo, certo? Então, essa frase do Einstein, ele é muito muito forte, tá? Eu sou um cara religioso, sem dúvida, mas sou louco como eu sou burro. Se você ficou uma infecção, você pode rezar 500 anos que você vai morrer se você não toma antibiótico. Você tem que tomar antibiótico. E o fato de a gente tomar antibiótico é porque a gente tem que ser brotado pelo Criador para você desenvolver a própria coisa que você precisa. Entendeu? Então, tem gente assim, está morrendo afogado. Ah, deu uma salva. É meu helicóptero. Não, deu uma salva. Falou que o helicóptero não é justamente a forma que ele encontrou para te salvar, tá? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de julgamento. O que é religião e o que é as coisas não religiosas, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos, apesar dos horrores do mundo, no caminho certo. Já foi muito pior o mundo, tá? Então, essa coisa da ufologia, ela nasceu, toda a minha vida estudei isso aí, mas ela foi muito forte. Eu terminei meu doutorado em física em 95. Não tinha que ter meu doutorado, tinha uma voce para ir para a Itália, fiquei, quem me conhece sabe das minhas tendências militares, tá? Eu gosto muito da área de defesa nacional, segurança pública, realmente eu gosto. E fui um tempo para a Itália, tá? Quando eu voltei a Itália, tinha uma voce para os Estados Unidos para ficar seis meses para fazer o pós-doutoramento e entrar num projeto. Fiquei três anos e trabalhei 11 projetos, tá? Certo? E foi nesse lugar maravilhoso, em 1998, chamou a Universidade de Maryland que fica na área de Washington. Certo? Por que? O que tinha a ver isso aí? Eu trabalhava na Força Aérea Americana. Vocês estão sacando a relação disso aí? Eu tinha a carteira da Força Aérea Americana, que provavelmente é a instituição do mundo que mais tem informação sobre vida lá fora. Mais do que a NASA, tá? Certo? E esse é o projeto que eu trabalhava na Força Aérea Americana, está nesse escritório para desenvolvimento científico, tá? Nos trabalhadores da Força Aérea Americana, no Brasil da Força Aérea, tá? E eu tive acesso a muita coisa, a muita coisa, que eu não posso nem se encontrar nunca. Porque as pessoas confiam em mim porque sou um cara discreto, eu sei o que falar, quando falo o que falar, tá? Certo? Então, esse meio de estar lá, esse tempo, para mim foi uma coisa determinante para realmente ver aqui tem uma coisa séria na ufologia. Embora, eu nunca desacreditei, mas era uma coisa mais light para mim. Quando estive lá no meio desse pessoal, eu falei, meu Deus, isso aqui é realmente importante. Eu assisti uma parêntese exceção, que era do Grupo 7, o Grupo 7 é o grupo Search for Intelligence Intelligence, que é a busca por inteligência externa, terra, tá? Eles realmente é um grupo espetacular. Eu falei com o cara, tá? O negócio é espanhol. se eu tenho um salto para falar com esses caras, isso é ciência pura, tá? A resposta que eles querem é que é que é que é lá fora. A minha filha queria, a minha filha, ela faz escritura na USP, né? Desculpa, SUSP, né? Desculpa, Lírio, né? Ele queria que eu fosse colocasse uma música do Pink Floyd, que eu adoro Pink Floyd, mas não dá. E a outra coisa marcante, eu fui numa parede desse jeito, tá? Mas Aldrin, ele iria ter uns 20 caras de um secreto rodeando esse cara, tá? Marava para conversar com ele, certo? Ele foi um dos três astronautas da Polo 11. Provavelmente muitos de vocês não sabem. O Armstrong, o Aldrin, o Collins e o Aldrin, tá? O Collins não desceu da cápsula. Os três eram maçons. Ai, que coincidência! Certo? Então, os poderes no mundo, gente, são muito mais diferentes do que vocês imaginam, tá? Realmente, a nossa ordem maçônica, ele é realmente, ele é uma avaliação poderosa que tem muito tempo, muito mais tempo do que a gente mesmo imagina, tá? Certo? A palestra desse cara, para mim, foi um marco na minha vida, tá? Porque ele foi assim, na cara, nós fomos seguir o tempo inteiro por naves. escutar isso do astronauta Apolo 11, gente, um negócio aqui, pelo amor de Deus, tá? Não é fofoquinha, não é que me contou o cara, tá falando, tá? E olha que ele fala assim, existe um monolito, tá aqui, tá? numa das luas de Marte, fogos, ele falando isso, ele acreditava, ele falou, legal monolito, quem colocou ele lá? Alguém colocou, porque monolito não cresce, Certo? Então, existem inúmeras evidências que o negócio realmente é sério, tá? Alguém viu? Você filma, não? Sinais? Eu não vou falar disso aqui agora, tá? Eventualmente, a gente conversa, mas, em 2000, três anos antes do filme, tá? Eu vi esse negócio aqui na Federal, certo? E eu cheguei e contei para algumas pessoas, porque eu fiquei realmente, eu vi de perto, tá? Assim, tipo, metro dois, olhou para mim, no meio do bolo, isso era super pacífico, tá? Certo? E eu esqueci disso aí. Em 2003, quando eu vi o filme, eu não uso drogas, certo? Eu bebia um pouquinho, não bebo maná, na época eu estava assim, álcool, tá? Então, o negócio estava lá, no meio da Coríntia, isso mesmo. Em 2003, eu estava no cinema, e algumas pessoas falaram assim, Fernando, não foi isso que você viu? Eu falei, ainda bem que você lembra, porque isso é uma garantia que realmente, não estou inventando, tá? É meu, porque às vezes você acaba mudando o tempo, não lembra muito bem. Então, são inúmeras problemas pessoais que eu tive que não tem dúvidas, não, até que ir atrás, certo? Ao negar, nunca, porque isso é uma realidade. Muito rapidamente, eu sou cientista, bom, a primeira coisa como cientista é, existem provas, provas na pré-história e provas na história, eu selecionei, porque eu já falo coisas bem atuais, tá? Não sou louco, eu tenho a preadência, tá? Mas eu preciso, como cientista, justificar, existem dados que mostrem como cientista, que posso fazer um experimento em termos de resultado positivo, vocês analisem, eu não vou conversar ninguém, só quero mostrar evidências, tá? evidência na pré-história, tá? Templo de Abidos, Egito, olha que beleza, tá? Primeiro de Cristo, tá? Certo? Templo de Abidos, isso parece o que, gente? Isso é uma lâmpada elétrica, que tem o cabo, que tem o isolante, tem o filamento, tá? Certo? Olha que beleza, esses desenhos, olha a diferença desse sujeito com os outros, tá? Ó, índios, Anasas, nos Estados Unidos, pinturas, a mesma coisa anterior, tá? Na Austrália, quatro mil anos de atividade, tá? Esse, Corre Canho, nos Estados Unidos, tá? Na Itália, pintura vez também, olha, isso aqui, tá? Olha que impressionante, na Austrália, tá? Quase cinco mil anos de atividade, tá? No mesmo lugar, olha, isso nem uma florcia boando, tá, gente? Então, como a pessoa podia fazer isso? Por que eles imaginaram? porque eles viram. Não tem como o cara, se for na praia, imagina um negócio desse, com propulsão, com desenho correto, o pessoal reporta e observa, não tem outra explicação, ele viu isso aí e desenhou. Por quê? Porque eu não entendi o que era, tá? É, isso aqui são artefatos egípcios, tá? Muito peculiar, tá? uma máscara, tipo máscara de sacófalo e faraota, e eu fiz uma pequena animação, tá? Porque são iguais, certo? Até em casa ele tinha, tá? Então, isso é o que eu chamo de provas pré-históricas, tá? Para finalizar alguns objetos, que nós temos algumas similaridades, tá? Como aqui, pode fazer uma escultura dessa, um artefato da antiguidade, que é exatamente uma concepção do astronauta. Não tem opção, eles viram esse negócio ali, tá? Certo? E a minha pergunta agora, existem esses retos históricos? Não sei? Porque na empresa não tem dúvida, certo? Não tem nenhuma dúvida que isso é fato, tá? Certo? A Madonna, desse, do Giovannino, século XV, tá? Tem aqui, olha o cara, amplificando, o cara faz assim, com o soco, com a mão, olhando, por um negócio que certamente não é o soco, que o soco está aqui, tá? É interessante. Interprete como vocês quiserem, tá? De novo, não é possível, tá? Vamos lá. Essa, essa, essa pintura do século XVIII, tá? Olha que interessante. É um disco, não tem dúvida, tá? Olha isso, tá? Aqui, isso é um, acho que um afresco, um quadro. Isso aqui, quem já estudou um pouquinho de coisa astronáutica, igual assim, é o Sputnik, tá? O satélite do Sputnik, tá? O russo, tá? Isso tem antena. Como que foi no século XVII, antena, tá? Esse negócio chinês do século XIX, interessante, isso é nenhum prato de comando, né? É um negócio louco. Esse afresco do século XV, XVII, tá? Na Geórgia, olha os anjos, olha, o pessoal fala que isso é anjo, me poupa inteligência, tá? Isso pode ser qualquer coisa, mas um anjo. Pode ser uma flor que estourou, não sei o quê, tá? Mas nunca vai ser um anjo, certo? Olha, existem inúmeros testemunhos de naves mais com as naves filhas. Exatamente, essa é a representação, século XIV, tá? Olha esse afresco da Basílica Santa Maria Major em Florença. Isso é impressionante. Hoje, você tem foto daquela, aquela frota de homens no México, foram contando 3 mil objetos, não foi? Tem filmagem. Filmagem? Exatamente isso aqui, tá? horas ficaram no céu, tá? Horas. É, ó, aqui no, o Maurício de Vitória, no século XI, tem essas figuras estranhas, tá? Isso aqui é impressionante, uma fresca no Kosovo, olha aqui as, as nuvens, com a cara dirigindo dentro. Gente, me explica de alguma forma que eu entenda, porque se você, isso ali é um, não é um sistema de transporte, não sei o quê, porque a anjo não é, tá? Certo? Então, a gente vislumbra claramente uma nova realidade científica, tá? Chocante, para grandes, não é as pessoas. Interessante como as pessoas, hoje nós estávamos conversando com uma moça, pode ir embora, de como as pessoas reagem quando você toca nesse assunto em público ou em particular. E ontem, o Giva gosta de, de vinho, né, dessas coisas, e eu fui lá na adega da 3M, do Ednino, compraram um presentinho para ele e tinha uns colegas conversando, tomando vinho, tá? E o deles, um cara da minha turma, um cara da genética muito competente, eu gosto muito dele, e eu falei, fulano, você curte ufologia? Ele ficou, ele falou, isso existe, porque eu já vi três vezes. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que você pensava isso, tá? Então, minha filha, desculpe, minha filha Lora, não chega aqui, ela se perde, tá? Não é Lora? É, foi assim, peraí, ele está chegando. Não, é Lora. É uma nova realidade científica, tá? Inegável, não tem como, né, que isso existe, tá? E chocante para as pessoas, por quê? Porque ela representa um choque cultural em todas as áreas, tá? Então, imagina a NASA falar que tem água em Marte, gente, toda a nossa vida, falando que a água é a coisa mais cara do universo, tá logo ali, pra ele estar mais perto do nosso, os velhos de Marte são mais perto, tem água em Marte. A sonda Kepler, é um telescópio novo, está numa sonda no telescópio, ele está encontrando coisas assustadoramente maravilhosas, tá? Olha, eu dou parênteses dessas coisas, faz quase 20 anos, tá? Eu gosto de parênteses, tá? E quando, eu dou parênteses em 2000, a gente conhecia 40 exoplanetas, que era um negócio assim, absurdo, o pessoal da física falava uma dica, e assim, louco, fala isso, conta a NASA, tipo, não sou eu, tá? Hoje, esse cientista, Natalie Batalha, que é da missão que é a Ebertar, ela fala assim, quando me pergunta quantos planetas com habitabilidade acredito que existem na nossa galáxia, só na nossa galáxia, chamada Via Láctea, tá? Digo que há dezenas de bilhões de planetas de potencial, dezenas de bilhões de planetas de potencial somente na nossa galáxia, gente. E não é Ana Maria Bralho que está falando isso aí, essa é a menina, tá? Certo? Então, é assustador, isso é realmente uma quebra absoluta de paradigmas, tá? Certo? Essa semana, semana passada, eu falei na loja, gente, segunda-feira que vem, o mundo inteiro científico está assim, quem liga para essas coisas, está absurdamente na expectativa do que a NASA vai falar, porque a NASA toda é explorada, tá? A NASA anunciou, temos um anúncio muito forte para falar na próxima-feira, tá? Eles deixaram a gente uma semana em pânico. Qual foi o anúncio? Existe água e chance de vida na lua de Júpiter, tá? Se você está com calor, a gente liga a hora condicional, tá, gente? Vida em Júpiter, meus amigos, inacreditável, tá? Então, existe na NASA diversos setores que estudam realmente a astrobiologia, tá? Isso é uma quebra enorme de paradigmas. Para quem quiser saber mais de opiniões, realmente isentas e completas, coloque no YouTube esse Disclosure Project, tá? São centenas de militares e autoridades do governo americano, canadês, europeu, falando que eles viram, que eles sabem disso aí, tá? Certo? Então, isso aqui é um jogo que eles repetiram em todas as áreas, todas. Não vamos parar de aparecer tecnologia porque existir isso aqui significa não vamos ter mais transporte, não vamos ter mais propulsão, provavelmente os buracos de minhoca existam, cortocircuito de uma galáxia para outra, de uma dimensão para outra, teletransporte, tá? É inimaginável tudo o que implica até que a ufologia realmente exista, tá? Certo? não vamos parar de aparecer na religião, na filosofia, em história. Na religião, você ter a convicção de saber, você não é o único, isso destrói completamente os conceitos da religião que nós temos. Como que aquilo que nós somos os privilegiados que Deus criou sozinhos no universo? Isso não vale mais nada, tá? Então, no ponto de vista da religião, isso é muito forte, tá? E novos paradigmas para a maçonaria. Por quê? Porque um dos grandes objetivos nossos é a incansável busca pela verdade, tá? Doa quem doer. E teve uma, uma escritora que eu gosto muito, admiro muito, né? Chama Helena Petrovna Blavatsky, que fala assim, não há religião mais elevada da verdade, isso é verdade. é verdade que a melhor religião é a verdade. Não importa, certo? Se você realmente vai trabalhar contra ela, isso é muito mais forte que uma religião, certo? Porque tem fundamento científico, tá? Então, para isso, gente, é que nós temos o maior expoente da ufologia brasileira, que é o nosso querido Ademar Jair de Baer, que é um cara muito conhecido, como você, no centro de tantas conferências fora do Brasil, tá? Certo? Já quase congelou nessa afinânia, né? Então, justamente, nesse sentido que a gente convidou ele, porque é um tema absolutamente relevante para a academia e é muito importante para nós como maçãs, justamente para entender como que é essa verdade, tá? então a gente tem que convencer ninguém, ele não me interessa em convencer ninguém e para a gente também não, o que a gente tem é mostrar evidência, mostrar provas, mostrar coisas sérias sobre esse assunto, que cabe a cada um de vocês acreditarem ou não nessa temática da ufologia. então eu gostaria de chamar o nosso palestrante, eu deixo uma salva de palmas para eles, eu falei 20 minutos? Eu prometi? Boa noite a todos! Boa noite a todos! Eu quero agradecer imensamente a esse meu novo amigo Fernando e a toda a responsável loja maçônica o Vôo da Fênix pelo convite para estar aqui com vocês hoje apresentando algumas coisas sobre ufologia. Eu sou Demarcio Ivaé, tenho 54 anos, pesquiso esse assunto desde que eu era guri. Eu sem exagero comecei a me interessar por isso, as minhas primeiras leituras por ufologia foi quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos. Ficou um 12 para 13, 14 e 14 eu já pesquisava esse assunto. Sou realmente apaixonado por isso. E há 34 anos eu dirijo uma publicação que eu criei chamada Revista UFO, tem ali alguns exemplares para vocês. É a mais antiga revista sobre discos doadores do mundo em tempo ininterrupto de circulação. E sou apaixonado por isso. De maneira que quando me chamam para fazer uma palestra em qualquer lugar, eu literalmente vou em qualquer lugar sem problema nenhum. Quando o Fernando me chamou, me disse do que se tratava, eu falei, mas claro, na hora, né, assim que eu vir aqui e com muita satisfação estou aqui acompanhando, tentando acompanhar o pique dele nesses últimos dias. E vou dizer uma coisa, estou aprendendo bastante de vista, mas mais de eletricidade. Porque eu descobri que ele anda conectado a 330 volts. Se ligar uma solda elétrica nele, é capaz que funcione. Difícil de tocar esse ritmo aí, viu gente? Realmente muito difícil. Mas enfim, o que eu vou mostrar para vocês, corrobora tudo isso que vocês ouviram aí, mas provavelmente será muita novidade. O tema da minha palestra, que na verdade vai ser um bate-papo, é o Brasil revela seus segredos sobre os ufos. Mas como assim o Brasil revela seus segredos sobre os ufos? O Brasil tem segredos sobre os ufos? E revelou? Pois é, inacreditavelmente o Brasil tem segredos e tinha muito mais e esses que ele tinha ele revelou, mas continua tendo aqueles que ele não revelou. Imaginem vocês que o Brasil foi o primeiro país do mundo em muitas coisas dentro dessa área de ufologia, mas foi o primeiro país do mundo a publicar no Diário Oficial da União. Não sei se você está meio desfocado ali, não. Não? Para mim, então, deve ser meu óculos. Foi o primeiro país a reconhecer no documento, na publicação oficial da nação, que é o Diário Oficial da União, que os discursadores existem. quando publicou no dia 10 de agosto de 2010, portanto agora, a portaria, vocês já leram ali, assinada por ninguém menos do que o comandante da aeronáutica, o Junit Sight, o Brigadeiro Junit Sight, que determinou que a partir daquele instante todos os registros de observação de discos voadores devessem ser centralizados no Comando Brasileiro de Defesa Espacial. E a partir daí eles iriam ser colocados nos arquivos nacionais, que é uma biblioteca pública, que pode ser frequentada por qualquer pessoa, qualquer um de vocês pode bater lá na biblioteca, ou eu vim analisar aqui os documentos da nação. Qual é o assunto que o senhor deseja? Diz com os voadores. Pois não, ali está, aquela sessão, aquelas páss, aquela coisa toda, para vocês terem uma ideia. Já imaginavam? Alguém tinha a noção de que isso aconteceu? Agora, isso não vem assim fácil. Agora, Inglaterra nunca fez isso, Estados Unidos nunca fez isso, Canadá nunca fez isso, nenhum país fez isso. Uruguai. Uruguai. Eu ia chegar lá, Uruguai, França, fizeram coisas parecidas, mas não isso. Mas só que, para se chegar a isso, não foi fácil. Eu tenho muito orgulho de dizer que, em parte, isso que se conseguiu no Brasil, que vocês vão ver, saiu do escritório, lá do lugar, onde a gente faz os brainstorms, da revista UFO. E eu fui um dos criadores de uma ideia lançada em 2004. Primeiro, nós fundamos a Comissão Brasileira de Fogos. Que, para que não fosse uma coisa do meu grupo, ficou assim, um cara de um grupo de ufologia do Nordeste, um do Norte, um do Centro-Oeste, vários do Centro-Oeste, vários de Minas, São Paulo, etc. E tal, Formamos uma comunidade aí de pensamentos diferentes que nos chamamos de Comissão Brasileira de Ufólogos. Existe até hoje. Daí nós lançamos a campanha UFOs, Liberdade de Informação Já, que foi alicerçada no movimento, ou melhor, no Manifesto da Ufologia Brasileira. que foi um documento em que dizia claramente ao governo que somos sabedores de que as autoridades militares brasileiras têm informações sobre isso, 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 e nós gostaríamos de conhecer mais detalhes. Claro que nós éramos mesmo conhecedores dessas informações, porque nós tínhamos recebido vazamentos em diversas épocas da história que nos mostravam que os militares tinham aquelas informações que nós alegávamos. e é isso que foi o movimento chamado Manifesto da Ufologia Brasileira. Foi a primeira fase desse trabalho, que reuniu 70 mil assinaturas de populares, de pessoas que viram no pleito dos ufólogos de que se liberassem todos os documentos e decretos algo válido, algo que merecia apoio. Então, 70 mil pessoas assinaram nossos abaixos assinados lá. Isso foi bacana, porque logo em seguida a gente começar a lançar isso aí, eu no meu escritório, naquela ocasião de Campo Grande, recebo uma ligação, eu era com o presidente da Comissão Brasileira, eu recebi uma ligação de ninguém menos do que o porta-voz da aeronáutica, pedindo assim, tipo, para de bater um pouquinho na internet esse assunto, já ouvimos, já estamos sabendo, querendo convidar vocês para virem aqui a Brasília, e lá fomos nós a Brasília para ter um encontro para os militares. Isso nunca aconteceu antes. Mas, muitas das coisas que nós vimos nesse encontro, que foi em janeiro de maio de 2005, ficaram na promessa de serem liderados e acabaram não sendo. O que fez com que a gente engrossasse a voz e em 2007 lançasse um documento mais contundente, chamado Dossier UFO Brasil, que redundou, ou que derivou, em 2012, na iniciativa Ovo Brasileira. E lá para cá, o país manchado por mensalão, petrolhão, todas essas maluquices aí, essas coisas aí, a gente parou um pouco de bater em cima porque virou inócuo. Hoje, o foco do Brasil é descobrir corruptos. E existem tantos, mais tantos, que puxam o fio da meada e se descobre mais uma portalhada. Puxa outro, descobre outro, e assim por diante. Então, não há clima para a gente ter essa campanha. Porém, dentro dessa sequência de fatos, ela foi super bem sucedida a ponto de, a partir de 2007, o governo liberar nada menos do que 7 mil páginas de documentos sobre discos voadores no Brasil. E o fez por datas. Primeiro, os anos 50, 60, depois 70, 80, 90, até os anos 2000. espera aí, de vários estão falando muito. O que são esses documentos? São os seguintes. Eu vou mostrar para vocês que durante certas épocas da nossa história, os militares brasileiros pesquisaram oficialmente os discos voadores. indo ao campo, falando testemunhas, recolhendo, por exemplo, amostras de solo onde pôs o disco voador, fazendo hipnose de pessoas que tiveram a bordo de naves para saber o que aconteceu com elas. Enfim, pesquisa que os ufólogos se visfazem, foram feitas pelos ufólogos militares. Esses documentos registram os procedimentos de investigação e os seus resultados. Então, é algo extraordinário. Sete mil páginas vieram a público. Agora, para que vocês entendam, a ligação do fenômeno ufo das autoridades brasileiras do país que nós vivemos e que amamos do fenômeno ufo, nós temos que ir até 1954. Lá aconteceu a primeira iniciativa militar brasileira de se pesquisar o assunto. Foi o primeiro inquérito oficial sobre ovnis que ocorreu por ordem do capitão João Adil de Oliveira na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro. Ele reuniu em 1954 para 64, são 10, 74, 84, 94, 2004, 2014. Há mais de 60 anos, há 60 e poucos anos, pensem, muitos aqui não eram nem projeto dos pais que não tinham nascido. eu mesmo, tá? Mas em 1954, um militar brasileiro reuniu os seus colegas militares de uma maneira oficial, chamou a imprensa, chamou a sociedade e falou que os riscos doadores existem. E, na verdade, desta maneira, o fenômeno ufo é real, exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Imaginem vocês que o segundo país a fazer isso, que é dado erroneamente como o primeiro é a França e o fez em 1976. Em 76, a França iniciou uma conversação com a sociedade sobre discos doadores e admitiu que discodores existiam. O Brasil tinha feito isso 22 anos antes. 22 anos antes. Mas na inteira futura ufológica, você vai lá e é dado como a França o primeiro país a ter feito isso. incrivelmente, já falando do nosso amigo, três anos depois, em 1979, olha quanto tempo atrás, vai se fazer com 40 anos, no Uruguai, do nosso amigo professor Fernando, foi instituída uma comissão de investigação ufológica oficial dentro da Força Aérea Uruguaia. Imaginem vocês e como ela, existem cinco na América Latina. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. agora, no momento, vamos falar do papel do Brasil nessa coisa de descobrir que os discos voadores existem, que é equivalente a dizer estamos sendo visitados por outras formas de inteligência, por gente que é como nós, que tem dois braços, duas pernas, um tronco, uma cabeça, só que não nasceu aqui, não cresceu aqui, mas em outros planetas. E que lá desenvolveu discos voadores que são veículos que servem para levar pessoas e coisas de um ponto para outro, como nós temos os nossos veículos. Eu tenho um carro aqui para poder ir levar minhas tralhas daqui, para não ser onde eu quiser. Os discos voadores são exatamente a mesma coisa, não tem nenhum mistério. São objetos que servem para se locomover no espaço. Quando um país faz a admissão de que o fenômeno UFO, e por fenômeno UFO a gente entende, em todo aquele conjunto de manifestação relativas a distribuadores, quer dizer, os avistamentos, os pousos, os contatos, tudo isso é um fenômeno UFO, é uma coisa genérica. Quando um país faz essa admissão, reconhece isso, é porque é alguma coisa muito séria, mas normalmente isso passa despercebido da sociedade, como aquele decreto que eu mostrei para vocês no início, do brigadeiro da aeronáutica, o Junid Saito, um dos militares mais condecorados do Brasil e provavelmente do mundo, que admite que as observações de discos voadores existem. Se são feitas as observações de discos voadores, é porque diz que os voadores existem, senão não haveria observação de discos voadores, certo? Ok. A segunda iniciativa brasileira de se pesquisar o assunto veio 15 anos depois, em março de 1969, e teve grande repercussão nesta cidade e no seu entorno, toda a região do interior de São Paulo. Esta nova iniciativa foi criada dentro do Comando Aéreo Regional em São Paulo, em Cambuci, em 1969, em março de 1969, e chamou-se Instituto de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o CIOAN, que funcionava naquele prédio, que tinha organograma, uma grande estrutura, e que pesquisou oficialmente, até 1972, portanto, por três anos, avistamento de discos voadores em praticamente todo o Brasil, mas concentrados no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, no sul de Minas, no Rio, em algumas partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aquele trabalho que os ufólogos brasileiros fazem, de lá ao campo, falar com as testemunhas, coletar depoimentos, fazer relatório, isso que faziam eram os militares da Força Aérea Brasileira. Eles não faziam isso de graça. Eles faziam isso como parte das suas atribuições. Portanto, eles recebiam soldo para isso. E isso caracteriza uma atividade oficial. Eles, inclusive, fardados, o jipinho da aeronáutica, para falar com gente ali em Lins, em Itirapina, em Ribeirão Preto, em Araçatuba, aqui, como é o nome dessa cidade, né? Em Marília, em tantos lugares do Brasil. Bauru, como vocês encontrariam se pudessem ler esses documentos, mas eu vou já dizer onde vocês vão encontrar. O senhor Anny liberou vários documentos, vários boletins, como esse aí, ó. Eu coloquei esse carimbinho lá porque esse carimbinho acompanhava os documentos. Agora, deem uma olhada no tipo de documento que o senhor Anny liberou naquela ocasião. Aliás, liberou depois da nossa campanha, mas produziu naquela ocasião relatos de avistamento de discos voadores, inclusive, com escadinha, ufos pousados, com janelinha, com tripulantes. Casos realmente espantosos, como vocês estão vendo. E isso acabou sendo liberado. Isso é algo que vocês podem consultar. Mas, espera aí, esses são documentos da aeronáutica, não são documentos de um ufólogo civil. A aeronáutica, que foi financiada pelo dinheiro dos nossos impostos, produziu esse trabalho. É sensacional. É um reconhecimento supremo de que houve, durante aquela época que nós estamos falando no momento da ditadura, interesse em se pesquisar o fenômeno em nosso país. vejam, por exemplo, os desenhos que foram feitos pelo pessoal do Sioane de objetos voadores e serão croquis feitos a partir de descrições dadas pelas testemunhas dos avistamentos. Imaginem vocês, objetos pousados, com portinha aberta. Tudo isso aí está liberado hoje. Então, se nós conseguimos fazer isso e ser liberados, nós vamos conseguir muito mais. Mas vamos ver como é que foi a estratégia da nossa campanha. E eu me orgulho muito em dizer que isso aí partiu da minha cabeça. Por quê? Porque na ocasião eu pensava assim, e eu fiz meus colegas também dessa maneira, não adianta a gente chegar ao governo com um banco de estudantes revelos dizendo queremos que o governo libere todos os documentos sobre os equipadores. O governo vai chegar para a gente e falar assim, tá bom, tá tudo aqui, ó. Não. A estratégia foi vamos nomear três casos, não precisa mais que três casos, dos quais nós tenhamos informação concreta do envolvimento militar. Como? Através de documentos que vazaram no passado. E isso aconteceu nós, a revista tem 34 anos, desde o começo da revista do Flamengo Campo Grande, a gente recebia de vez em quando uns envelopes, uns documentos dentro, sem remetente, só para a gente receber, eu recebi aquilo, só mais um vazamento, e aí foi indo, e aí foi indo. Então a gente juntou documentos em quantidade suficiente para provar que houve envolvimento militar na Operação Prato, que é de 1977, sobre a qual vou falar para vocês, na noite oficial dos UFOs no Brasil, vou explicar por que recebeu esse nome, que é de 1986 e dez anos depois do caso Varginha. Então a estratégia da campanha foi pedir ao governo, por meio de seus militares, que abrisse os documentos relativos a esses três casos. Só que o governo fez mais do que isso. Ao passo em que não revelou nada sobre o caso Varginha até hoje, abriu muito mais do que o restante dos dois casos que nós pedimos. talvez uma forma de reconhecer os esforços dos envolvos para que isso acontecesse. O primeiro grande caso do qual nós vamos falar é a Operação Prato. Vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre isso aí. Há programas da Rede Globo que foram produzidos sobre isso, do Riskway Channel, do Discovery Channel, do National Geographic, do Learning and Circuit Channel. Enfim, vocês vão me ver em muitos desses programas. Porque eu tive a sorte de ser o cara que, já tendo pesquisado esse assunto desde os anos 80, no final dos anos 90 recebeu o telefonema do comandante daquela operação para me revelar o que aconteceu. Ele me escolheu para ser o recebedor das informações que ele não queria levar para o túmulo. E aí o Herangeo Lange, aquele homem ali. A Operação Prato, gente, foi uma atividade militar composta de uns 30, 40 homens comandados por ele, capitão, na época capitão Herangeo Lange, que ocorreu entre setembro e dezembro de 1977 numa certa região do litoral fluvial do Pará, a região nordeste do Pará, em especial na ilha de Colares. Por quê? Porque, desde anos preguiços, 74, 85, 76, com o agravamento em 77, havia um grande número de testemunhos de casos ufológicos. As pessoas saíam para andar na rua, viam naves. As pessoas iam pescar nos rios ao redor, na ilha, viam nave. As pessoas iam fazer uma plantação de mandioca, viam nave. Eram levadas, eram atacadas. até que chegou um ponto em que ninguém aumentava mais. As pessoas começaram a fugir da ilha de Colares, que de uma população de 10 mil baixou para mil. Até o prefeito foi embora, Fernando. Até o prefeito ficou um padre. O padre ficou... Elas eram queimadas por luzes, não é? Elas eram queimadas. Os casos começaram assim, avistamentos de luzes. Elas começaram a se aproximar. Com o passar dos meses, elas começavam a perseguir, fazer as pessoas correrem e correrem atrás das pessoas. Aos poucos, elas passaram a atacar as pessoas com feixes de luz, como raios laser, que tinham a incrível propriedade de fazer a curva. As pessoas falavam, o raio entrava por ali e fazia uma curva e vinha até na minha direção e me atacava. Mulheres foram as mais atacadas, cerca de 3 a cada 10 vítimas eram mulheres e homens eram 1 a cada 4 vítimas e todos eram atacados com queimaduras na parte superior do abdômen, no tórax, nos braços, no pescoço. Era uma coisa terrível. Esse fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. Por quê? Ou chupa apenas. Porque era como os ribeirinhos chamavam as luzes, que acreditavam que através daqueles raios sugavam sangue das pessoas e de fato sugaram. foi medido isso por uma médica naquela ocasião que trabalhava lá, a doutora Velay. Ela descobriu que as pessoas que passavam por esse processo, primeiro, chegavam com uma queimadura, por exemplo, nessa região do tórax, que parecia ter 3, 4, 5 dias. A cair já estava putrefata, ela reclamava com as vítimas, os pacientes, porque não veio antes. Mas isso aconteceu agora, foi hoje cedo. Nossa, mas como está nesse estado? E segundo, ela descobriu tirando o sangue das pessoas que as pessoas estavam anêmicas. Aquelas luzes que tinham aquela característica do quarto quadradinho ali, aquelas luzes sugavam o sangue da pessoa, mas sugavam mais do que o sangue. Isso eu fui descobrir e não só de pessoas, Fernando, de animais também, cachorros, cavalo, os poucos bois que tinham na ilha, galhinhos, essa coisa. A ilha, assim, até eu era muito pobre, mas claro que era muito mais. Eu tenho ido a essa ilha há mais de 10 anos e vou sempre. É um dos meus locais, é um playground de investigação. É a ilha de uma outra região, numa reserva chamada Navilhanas no Amazonas, onde eu também vou muito coletar informações. Mas o que eu queria dizer para vocês é que essas pessoas que eu encontrei ao longo das minhas idas à ilha de Polar, elas me dizem assim, eles me chamam de Seu Zevael, Elas não conseguem falar Jevael, tadinho. Então elas falam, ô Seu Zevael, desde que eu fui atacado por aquela luz, eu verbo tendo doença, eu verbo tendo problema, eu a gente o índio. Um deles, que é chamado de tenente, falou assim, Seu Zevael, aquela luz não tirou só sangue de mim, tirou meu vigor. as pessoas eram drenadas não só de sangue, mas também de energia dessas luzes. Aí a coisa ficou epidêmica, pânico, desgraça. As poucas autoridades locais que sobraram na ilha foram falar com o governador. O governador, você tem que fazer alguma coisa, né? E o governador pensou, bom, esse troço vem do ar, vou falar com os caras da aeronáutica, vou falar com o brigadeiro Protássio, que era um homem muito esclarecido, que era comandante do primeiro comando aéreo regional que fica em Virendupará. E o comandante Protássio determinou que o então capitão, depois coronel Liorgia Landa, levasse um grupo de homens que ficassem quanto tempo fosse necessário na selva investigando esses fenômenos. E eles foram. E coletaram mais de duas mil páginas de documentos. Fizeram, produziram duas mil páginas de documentos com relatórios de ocorrências. Fizeram eles próprios com equipamentos de ponta mais de 500 fotografias de UFOs e nada menos que 16 horas de filmagens e ainda em formato super 8mm e super 16mm, que já estão extintos há muito tempo. Isso tudo é o que é a Operação Prato, que foi encerrada em dezembro de 1987 em condições muito sinistras. Mas, de todas essas 12 mil páginas, por volta de 400 foram liberadas. Muitas das que foram liberadas a gente já tinha através dos vazamentos. E algumas dessas páginas, dezenas dessas páginas são impressionantes, porque elas registram de uma forma bem militar, bem técnica, por exemplo, mapas daquelas regiões e dos sobrevoos que os UFOs faziam. Vejam vocês. Era tudo calculado, tudo medido. Esses homens tinham radares portáteis que acampavam, eles acampavam na beira dos rios e instalavam e detectavam tudo que passava por ali. E interessante, nenhum dos militares foi atacado. E quando eles chegaram na ilha, acabou os ataques. Acabaram os ataques. E tem mais. Eles acamparam inicialmente numa praia fluvial chamada Praia de Maitá. Ficam bem na frente da ilha. Depois eles se moveram para outro acampamento, depois foram para outro para fazer o ciclo em toda a ilha. Ele é grande, bem grande. E o próprio coronel Orangio Holanda, quando ele resolveu abrir o seu coração para essa questão, ele me ligou. Eu apareci num programa fantástico no final de julho de 1997. Naquela época eu ainda tinha cabelo não era branco, não tinha barriga, estava tudo funcionando. E eu era tido assim, até o fortão, até, né? Aí foi apresentado assim como Gerva Hermos, na leitura dos caracteres embaixo, né? O caçador de documentos oficiais da Força Aérea. E desde aquela época eu já falava, né? Dos documentos, daquela coisa toda. Aí o coronel me liga no dia seguinte, minha secretária atende, a secretária fala para mim, Gerva Hermos, tem um tal de o Ian Gio, anda no telefone querendo falar com você. Eu falei, nossa, das duas, ou algum amigo, naquela época que meus amigos eram tudo gozador, algum amigo passando um trote em mim, que sabe que eu tenho uma obsessão em falar com esse homem, ou eu vou tomar uma chamada na xinxa aqui, vou tomar um esponho desse cara, um esponho do mar. E ela era ali mesmo para dizer que assistiu o programa ontem, eu falei, muito interessante, acompanho o seu trabalho há muito tempo, considero você uma pessoa muito certa, muito original. Então, eu quero dizer a você que agora, se você quiser falar comigo, eu já não tenho mais ligações, que é o anáutico, pode vir à minha casa, aqui no Rio, que está morando em Cabo Frio, que eu fui na hora. Eu passei dois anos com esse, dois dias com esse, esse homem, eu e o meu coeditor, uma cantora do Petit, nós ouvimos coisa do arco da velha. Coisa impressionante. O homem tinha uma memória e uma antiguidade, só que ele era depressivo e ele tinha problemas com o passado dele. Tanto que, uns três meses depois, quatro meses depois, ele cometeu suicídio. Coisa que ainda está sendo examinada. Nossa amiga ali não concorda muito com a ideia. Mas ele, por exemplo, não... Você tem a foto dele morto ou não? Não tem. Então, para aí, muito claro. Não, não temos. E a família não permitiu fazer nenhum tipo de autóquia, foi enterrado. Mas a foto dele morto ou vazou, então, nunca apareceu. Olha, os documentos que foram produzidos sob o comando desse, então, capitão, da Intendência da Aeronáutica, que é o de Holanda, o Irangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima. Esse é o nomezinho dele. No Mato Grosso, a gente disse que esse é o nome do ladrão de cavalo. O barulho do Paraguai, o ladrão de cavalo tem cinco nomes assim. E a gente apreviu para o Irangê Holanda, era um idião. Os relatos que ele fez serem descritos nos documentos eram impressionantes. Como vocês podem ver, por exemplo, aquele no meio era o chupa-chupa, era como se fosse uma lata de uma lata de refragante gigante, o suficiente para caber duas pessoas dentro, que eram descritas às vezes como japoneses, porque tinham os olhos puxados, tinham vidro na frente através do qual se podia ver as pessoas, aquela área mais clara ali. e outros pontos eram descritos como loiros. Até a doutora Velade, que uma vez foi sobrevada por uma nave dessa, ela acredita que não foi atacada porque ela era loira. Tem cara a ideia? Então, ela disse que o ZT era um loiro, eu sou loiro, eu sou atacado. Vejam só, gente, isso é o que eu falei para vocês. Já viu isso aí, Fernando? Luz que faz curva? Isso aí ia assustar os nossos amigos aqui da universidade, que nós somos caras e departamentos de física e outros. Pois é, lá nos anos 60 e 70 houve um militar no Brasil chamado General Ushua. Era general mesmo, ele foi professor na Academia Militar das Agulhas Negras, professor de mecânica racional e também foi fundador de uma universidade em Brasília e ele era um homem extremamente esotérico, tinha um conhecimento profundo de parapsicologia e de ufologia e ele tentava contato com essas naves. Na época em que Brasília estava sendo construída ou logo depois que foi construída e ele ia para um lugar chamado Plonto XIX, na cidade de Alexânia e ali ele e os amigos dele numa chamada Fazenda do Ouro viam essas naves e sabe o que elas faziam? Elas faziam em missão de luz que chegava a um certo ponto se curvava e voltava como uma ferradura. Então, o povo sabe que isso é uma coisa que não se faz. Se você pegar, por exemplo, um feixe de raio laser e passar ele atacando uma fumaça, você vai ver a trajetória dele e ela não faz curva. Não faz curva. Como é que isso é possível? Que tecnologia tem esses homens que estão dentro dessas máquinas apertando o botão? O fato é que tudo isso apareceu nos documentos da Operação Prato e inclusive com fotos, como vocês estão vendo aí, das mais de 500 fotografias, umas 500 que foram liberadas. Infelizmente, as fotos não têm grande qualidade. Mostram, assim, objetos de luz, em alguns casos com o formato elipsoide característico dos registradores. Mas já é alguma coisa. Agora, vocês podem pensar, pô, mas uma operação dessa, tão importante, ocorreu e os caras não fizeram fotos mais aprimoradas, coloridas e bonitas? Claro que fizeram. Mas nós estamos falando aqui do que o governo, o segredo que o governo abriu. Esses outros segredos, o governo não abriu ainda. Então, é óbvio que existem fotos e, por exemplo, 16 horas de vídeo. 16 horas de vídeo. E eu conheço inúmeras pessoas que assistiram a esses vídeos. Nesse exato momento que eu estou dialogando por e-mail com um coronel que foi contemporâneo do NRG Holanda e ele diz ter visto os vídeos, inclusive, de naves grandes sobre o rio Amazonas e naves menores que entraram e saíam de dentro daquela nave. Só que esses são segredos que o governo ainda não liberou. O que liberou e o que a gente descobriu por fora, eu estou trazendo para vocês. Isso é para mostrar que precisa continuar o movimento. Nós estamos esperando haver alguma normalidade num país tão convulsionado por tanta denúncia de corrupção que a gente não vê outra contradissão. Quando as coisas diminuírem, tiver um pouco mais de paz, a gente vai lutar com a nossa campanha porque aí nós vamos ser ouvidos. Hoje nós vamos estar gritando dentro do quartinho. Ninguém vai ouvir, gente. Agora, um detalhe muito importante da Operação Prato, gente, é que a Operação Prato foi dada como encerrada por determinação do Brigadeiro Protássio Oliveira em dezembro de 77. Só que, na verdade, ela não acabou assim. Aqui vocês estão vendo alguns documentos, alguns desenhos feitos pelo Irangeolanda na entrevista que eu fiz. Ele, por sinal, era maçom. Você pode ver na assinatura dele ali. Ele, por sinal, era maçom da Ordem do Rita Dona Iramita. O nosso. Ele é. E ele, numa ocasião, no final de dezembro, perdão, no começo de dezembro, na metade da primeira quinze de dezembro, para o dia sete, a oito, a nove, ele estava com um outro soldado num vivo lá, Jaramirim, que é aquele que separa ainda do continente ou do Brasil, vamos dizer assim. E já voltando para casa, quando ele viu uma nave num formato de charuto como esse no terceiro desenho, na vertical. Essa nave, ele estimou que tivesse cem metros de comprimento. Ela desceu e quase tocou o barranco do outro lado do rio. Eles estavam do lado de cá, mas não tocou. E dali, da parte de cima dessa nave cilíndrica, tamanho de um boing, maior até que um boing, né, desceu uma criatura vestida toda de branco, num uniforme com um capacete e um visor escuro, permitindo levemente pelos olhos. Essa criatura saiu da portinha a cem metros de altura e veio flutuando até lá embaixo. E aí ele ficou frente a frente com o energético flutuando. Mas não houve comunicação, não houve contato telepático, não houve absolutamente nada. Foi algo insólito. E aí a criatura voltou para a nave e foi embora. E o coronel, na época ainda, capitão, ficou excitadíssimo com aquilo, porque um dos objetivos da Operação Prato era tentar estabelecer contato, desde que seguro, com as inteligências por trás desse fenômeno. E ele tinha como obrigação, regularmente, duas vezes por mês, três vezes por mês, voltar a Belém e relatar ao brigadeiro Protássio, que era o seu superior, os andamentos da Operação Prato. E naquela ocasião ele foi imediatamente para relatar o que tinha acontecido, esse contato. E o brigadeiro determinou a ele que então encerrasse a operação. O brigadeiro, claro, só fez isso depois de consultar os seus superiores em Brasília e os militares americanos que nadavam de braçada em nosso país, na época da ditadura. E a Operação Prato foi dada como encerrada, mas na verdade foi continuada de um modo totalmente secreto por militares americanos sem participação dos brasileiros. Eu tenho a confirmação disso por parte de um brigadeiro atual da Aeronáutica, um dos homens mais respeitados do Brasil no meio militar, que falou é isso mesmo. Muito bem, esse foi o primeiro caso. Como se não fosse bastante no caso da empregadura de uma Operação Prato, com tantos documentos, tantas coisas, nós tivemos dez anos depois aquilo que foi chamado de noite oficial dos UFOs no Brasil. Talvez vocês tenham assistido dentro de uma reportagem que passou a questão de três meses no programa Fantástico, quando se completou, mais que três meses, 19 de maio, quando se completou 30 anos do ocorrido. 30 anos do ocorrido. Muito bem, é noite oficial porque houve uma participação muito forte dos militares da Aeronáutica nessa ocasião. Primeiro, na noite de 19 para 20 de maio, aconteceu uma coisa espetacular, uma revoada de discos voadores sobre a região sudeste, concentrados em São Paulo, São José dos Campos, Rio, Santos também, e casos em Brasília, Goiânia, Anápolis. Eram 21 esferas que praticamente congestionaram os radares, tanto de bordo dos aviões quanto de terra. E naquela época, os radares são sofisticados, mas eram capazes de detectar coisas muito sérias. E sete caças a jato foram enviadas ao encalço dessas naves para tentar descobrir o que eram. E houve uma brincadeira de gato e rato, porque os nossos caças chegaram perto das bolas, elas se dissipavam e iam para outro lugar a uma altíssima velocidade. E os caças iam naquela direção. E daqui a pouco as bolas davam a volta e vinham por trás dos caças que passaram de perseguidores a perseguidos. Nesse meio de ocorrências que durou várias horas, naquela noite de 19 para 20, o Osir e Silva, que é um dos mais graduados militares do Brasil, estava no Ateão Xingu, indo de Brasília para São José dos Campos. E ele também observou esses fenômenos. O ministro da Aeronáutica, naquela época, nós tínhamos a pasta do Ministério da Aeronáutica, que não temos mais. Isso é uma próxima, um penduricalho da repressão. Agora não existe mais Ministério da Aeronáutica, existe uma Secretaria da Aeronáutica, ou outra coisa. O ministro da Aeronáutica, naquela ocasião, era o Moreira Lima, Otávio Moreira Lima. E ele reuniu toda a imprensa, numa conferência de imprensa, no dia seguinte, apresentou todos os militares envolvidos, os pilotos dos jatos, os controladores de tráfego aéreo, todo mundo, para que dessem seus depoimentos abertamente. E como o Brasil tratou isso de uma maneira séria, em maio, bem no finalzinho da ditadura, quando o Brasil tratou disso de uma maneira bem séria, foi dado o nome de noite oficial dos UFOs, pelo Claudio Rico. E o outro personagem que aparece aí é o brigadeiro Sócrates Monteiro, que também foi ministro da Aeronáutica e que, na ocasião, era comandante da base aérea de São Paulo, que eu entrevistei. Entrevistei esses três senhores aí. O brigadeiro Sócrates Monteiro fez umas declarações impressionantes, como vocês já vão ver. Aí, naquela ocasião, 19 de maio de 1986, foi prometido pelo brigadeiro Otávio Moreira Lima, então ministro da Aeronáutica, que seria entregue à nação, dentro de 30 dias, um relatório com todos os fatos daquela noite. É óbvio que 30 dias depois a gente estava acampado na porta do ministério e não apareceu documento nenhum. Com 60 dias a gente estava lá. Com 90, com um ano, dois, três, esse documento nunca apareceu. Mas foi produzido? Foi produzido. E esse documento apareceu dentro do pacote liberado pela Aeronáutica em 2007, relativo à década de 80, que foi assim, bem volumoso, era uma tralherada desse tamanho. muitos documentos ali eram lixos. Mas tinha algumas coisas muito interessantes. Eu acho que os militares entregaram para a gente daquela maneira para ver se a gente tinha capacidade de ver o que prestava e não prestava. Ora, óbvio que temos. Então, um dos documentos que a gente pensou de dentro daquela pilha era surpreendente. E era um relatório chamado Relatório de Corrência que foi produzido para o Ministério da Aeronáutica e assinado por um brigadeiro, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. São sete páginas. Em uma delas, nas conclusões finais, ele diz exatamente isso. Como conclusão, este comanda do parecer de que os fenômenos são sólidos, as naves eram sólidas, e refletem certa forma a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter a distância dos observadores, como também de voar a informação. Ele admitiu que os objetos eram sólidos e estavam sob o controle inteligente. Mais uma vez um militar fez isso. Eu, quando tive a entrevista e quando tive esse documento, eu espalhei pelo mundo inteiro. Porque isso é uma coisa que tem que ser sabida. É uma coisa que tem que ser conhecida. É muito sério isso aí. Saber que nós tivemos um período assim, um momento, várias horas da noite, em que sete caças a jato queimaram combustível, com pilotos se arriscando as suas vidas para interceptar naves que vieram do espaço exterior. Você segue? Eu entrevistei várias pessoas que são certas que as coordenações são esse fenômeno, inclusive o astrônomo que era o astrônomo-chefe do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, Ronaldo Rogério de Peitas Mourão, já falecido. E o doutor Mourão falou para mim, não, que era, aqueles objetos eram meteoros. Balões. Meteoros, balões, vênus. Meu Deus. Mas, doutor Mourão, o senhor não quer retificar isso na entrevista? Não, o senhor tem certeza? Certeza. Era um meteorólogo. Meteorólogo que fazia uma curva, que parava no ar, voava, desacelerava. E a gente queria desprezar um pouco a maturidade, ou muita maturidade, né? Bem, isso aí está liberado, graças ao esforço da Comissão Brasileira de Fólogos por dentro da revista UFO. Agora, imaginem, meus amigos, fenômenos sólidos que refletem certa forma de inteligência. foram sete caças arjadas, cinco, quatro estão reproduzidos aí, e vinte e uma esperas. Sabe qual era o tamanho dessas esperas? Cem metros de diâmetro. Uma quadra urbana. Imagina uma quadra urbana redonda, de máximo, no ar. Imagina duas, três, cinco, dez, quinze, vinte e uma. andando aqui por cima. Foi o que aconteceu naquela noite. Simplesmente assustador. E aí, então, vamos por terceiro caso que nós usamos para solidificar a nossa estratégia de pedido ao governo que abrisse os documentos ufológicos, que é o caso Varginha. Todos vocês ouviram falar do caso Varginha. E eu acho que tem muita gente ainda que pensa ah, o caso Varginha, ah, bobagem, ah, que inventaram Varginha. Não, gente. Não é. A má notícia é que não é bobagem. É muito sério. Muito sério. O caso Varginha é o caso mais bem documentado da queda de um ufo no mundo. Semelhante ao caso Roswell, que aconteceu em 1947, no entanto, Varginha aconteceu em 1996, no princípio da era informática. Roswell foi pesquisado depois de 30 anos. Varginha, no dia seguinte, quando descobrimos o caso Roswell, quando os americanos descobrimos o caso Roswell, tinha 10, 12 testemunhas de primeira mão vivas e já não lembravam muito bem dos fatos. Em Varginha, desde que começamos a investigar até hoje, são centenas de testemunhas. Se você se for a cidade de Varginha e falar sobre essa situação, sobre esse caso que eu vou relatar a vocês daqui a pouco, o pessoal vai parar na rua, se você acordar aí direitinho, porque eles não gostam muito do que tratam disso. Os varginhenses foram muito mal retratados pela imprensa, foram gozados, houve muito sarcasmo, passaram mal com isso. Mas, enfim, se você falar para a pessoa certa, o cara vai falar, não, olha, eu não fui testemunha, mas o meu vizinho foi, o meu primo foi, o zé da farmácia foi, enfim, há centenas de testemunhas, porque os fatos aconteceram em plena luz do dia, na maioria das vezes. a história é assim, vou contar rapidamente para vocês terem uma ideia, porque só isso dá uma palestra de várias horas, mas aqui o nosso propósito é pincelar as coisas para dar, assim, um substrato para vocês, para formar uma perspectiva geral e entender como o governo brasileiro trata essa questão. E se trata sério, porque a coisa tem que ser respeitada. Bem, o caso Varginha aconteceu assim, na noite, do dia 19 para 20 de janeiro em 1996, nos arredores da cidade algumas pessoas viram um objeto do processo de queda. Pensava que era um avião caindo muito depois desse livro, né? Ficou por isso mesmo, não viram onde caiu. Era um processo de queda sobre todo o país. Na manhãzinha seguinte, alguns seres foram observados nos arredores de Varginha, assim, já próximo da cidade, numa área urbana. As pessoas que viram, as pessoas que acordaram no centro, no centro de trabalho, às seis e meia, às sete horas da manhã, que viram aquelas criaturas ali no matinho, elas olharam e pensaram, o que é aqui? Isso é que é bicho do mato, é macaco. Algumas pessoas jogaram pedra, muitas sentindo o cheiro horroroso. Aquelas criaturas estavam dentro daquela nave, foram atraídas pelas luzes da cidade e estavam ali. alguém teve a ideia de chamar os bombeiros. Os bombeiros compareceram ao local já com um exército. Havia uma unidade do exército ali próxima, em Três Corações, a terra do Pelé, a cidade de Trinta e Grãos de Varginha, e a Escola de Sargento das Armas, que é a maior instituição formadora de sargentes da América do Sul, das maiores do mundo. E como não havia unidade da Força Aérea, foi ela mesmo que serviu para fazer a captura daquilo, enfim, a análise daquilo tudo. É evidente que tudo isso foi detectado por radar. A história é mais longa. Por exemplo, os satélites da NORAD, a North American Defense, Air Defense Command, o Comando de Defesa Espacial norte-americano, fez a detecção de um objeto entrando num ângulo de 15 graus pela atmosfera, se aproximando de uma área do Brasil Central e não voltar. Ou seja, presumivelmente, objeto que não se desprendeu na atmosfera, não se deteriorou na atmosfera, portanto, não era meteorito, ele teria caído ou pousado. Foram informadas as autoridades brasileiras desse fato. Então, o exército ali, que era a unidade militar mais próxima do local, foi alertado. E quando receberam ligações, quando os populares ligaram o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro deve ter se acionado ou acionou o exército e foram, então, conjuntamente exercer o corpo de bombeiro para fazer uma análise da situação. Chegou um caminhão do exército e uma tropa do corpo de bombeiro. E foi decidido que o corpo de bombeiro ia fazer a captura dos seres. Mas eles só conseguiram capturar um dos seres, que não ofereceu nenhuma resistência. e a captura fui feita com redes de couro e de corda usadas para capturar. Por exemplo, o jacaré quando entra em uma piscina de alguém cobra, essas coisas. A criatura capturada dentro da rede, arrastada, assim, pelos militares, faziam como se fosse abelha. Para colocar dentro de uma casca, para colocar de cima do caminhão do exército, caminhão do exército tocou fogo e foi para Três Corações. E lá foi para Unicanto, em Campinas. Nisso, as autoridades policiais de Varginha estavam à procura das outras criaturas, que não se sabiam quanto era foram vistas algumas ali mas podiam não ser todas e pelo menos uma foi a capturada na noite daquele dia por esse soldado o policial militar que trabalhava no serviço reservado da Polícia Militar de Minas Gerais Marco Elixerez com 23 anos de saúde absolutamente normal, a mulher grávida de gêmeos em casa ele foi um dos convocados ele estava naquele final de semana e não estava trabalhando como ele, muitos soldados que não estavam trabalhando e todos que estavam trabalhando foram chamados em caráter de urgência pelos seus comandos para dizer saiam a campo com todas as viaturas possíveis para tentar capturar um ser ou dois ou três ou cinco seres estranhos mas como assim estranho? ninguém explicou para eles e ninguém disse para ninguém qual seria o risco de fazer isso foram todos à busca desses seres e o Marco Elixerez no banco de passageiros de um Fiat Panorama sendo pilotado por outro militar do serviço reservado da Polícia Militar os dois quase atropelaram a segunda criatura às nove e meia da noite daquele mesmo sábado o Marco Elixerez saiu da viatura entrou no Matagal para onde a criatura correu pegou a criatura com as mãos olha que mineiro louco uma menina é tudo bem assim, né? aí ele sentou no carro botou a criatura no colo apesar do aspecto de boas mentes e mojenta da criatura e um horror de fedor e foi para o Hospital Regional do Sul de Minas que é o Hospital de Varginha por ordem de seus superiores vamos fazer um retrospecto aqui da coisa olha a ideia daqueles militares levar essa criatura para o Hospital Regional do Sul de Minas ao SUS o Hospital Regional do Sul de Minas fica bem no centro da cidade na frente de uma praça era uma ação sábado à noite, gente de verão numa cidade do interior tinha 120 mil habitantes onde que essas pessoas estão? estão na praça tomando sorvete sorvete comendo cachorro quente pipoca namorando sei lá brincando com balão todo mundo viu os inúmeros carros do exército da polícia chegarem àquele hospital uma ala da maternidade uma parte da maternidade foi isolada para receber essa criatura médicos viram outros pacientes viram enfermeiros viram visitantes viram nós temos depoimento de todo esse povo tem como negar nós temos depoimento daquelas pessoas que viram a criatura número um ser capturada naquela manhã tinha umas dúzias de pessoas ali gente até em cima do telhado para ver aquilo ali olha como é que é a curiosidade mata né nesse caso matou a criatura e tudo isso foi determinado que ficasse abafado pelo comandante do exército que é esse senhor aí da ocasião depois ele foi mandado para o comando militar do oeste depois ele foi mandado para o Equador ele está aposentado agora e mora purosamente em Campo Grande ele sabe de mim eu sei de que ele morava lá também mas enfim o caso de Varginha é isso aquela segunda criatura que foi levada para o hospital ela foi analisada por um médico doutor Vair Mota um ortopedista que disse eu não sei o que fazer para os militares ela foi analisada e os militares e um outro médico também observou a criatura e ninguém sabia o que fazer a criatura já aparecia e está morta pois não não aparecia e já está morta a criatura aparecia e já está morta não tinha mais sinais vitais detectados isso depois a criatura teve que ser removida daí foi óbvio que não podia ficar ali num lugar tão público e levar a criatura para o hospital Humanitas que naquela ocasião não sei se ainda é pertencia a Unimed era um hospital bem mais reservado numa certa área mais tranquila da cidade e a criatura ficou por 24 horas lá dada como morta período em que ela foi analisada pelos médicos brasileiros e também americanos que vieram e a criatura então foi transportada num comboio totalmente dissimulado também para a Unicamp e entregue tanto quanto a anterior para a equipe de profissionais do doutor Fortunato Badrã Palhares que naquela época era o legista bambambã do Brasil que depois teve a sua reputação arruinada com aquele episódio do assassinato do PC Farias e da Suzane Marcolina aquela coisa toda o próprio o próprio Fortunato Badrã Palhares coisa de uns meses depois numa palestra de formatura de uma turma de direito ele por ser ligado ao direito pela sua tarefa de ser autopsiador ser um médico legista forense né e alguém perguntou na plateia para interromper a palestra dele aquele pessoal do Fundão que sempre enche o saco né acho que demola saber o mesmo tem sempre o pessoal do Fundão aí alguém falou assim ô doutor Fortunato Badrã Palhares o senhor desculpa interromper a sua palestra para perguntar isso não tem nada a ver com o que o senhor está falando mas aqui está rolando um chuchuchu aqui atrás de que o senhor fez autopsi numa criatura alienígena lá na Unicamp é verdade a reação dele diz tudo ele parou o que ele estava falando o que é pensou olhou para o rapaz depois mesmo pessoas que estavam ali e falou olha queria muito falar para você sobre isso mas me pergunta aqui uns 15 20 anos por favor até lá precisa dizer mais esse é o caso Varginha e esse policial militar que fez a captura com as mãos desarmadas com as mãos desprotegidas sem ter uma luva nada sem nenhuma informação da periclosidade ele pegou a criatura botou no colo esse homem tinha 23 anos de idade esse menino tinha 23 anos de idade mulher grávida de gêmeas as gêmeas hoje estão com 20 anos são mulheres nunca conheceram o pai são as órfãos do ET de Varginha do que ele morreu o sistema imunológico dele foi desligado todos nós somos acometidos de inúmeros ataques bacteriais viróticos todos os dias mas os nossos sistemas imunológicos nos proteger no caso dele do Marco o sistema imunológico dele foi desligado então simples bactérias provocaram uma inflamação de baixo na axila ou melhor na axila esquerda depois uma que foi debelada com antibiótico depois uma outra aqui depois uma outra ali até que houve uma infecção no seu abdomen e ele faleceu e o pior a polícia militar de Minas Gerais negou por um ano inteirinho um ano solidamente de 365 dias negou a família o atestado de óculos do menino simplesmente assim aí quando o caso fez o seu primeiro ano em 20 de janeiro de 1997 os ufólogos voltaram a pesquisar ao local com a imprensa que fez grandes denúncias do acobertamento militar pelo exército batemos tanto que passado alguns dias apareceu o documento tá sobre esse caso que é do exército e não da força aérea brasileira nada foi nada foi assim relativamente contundente liberado exceto o inquérito policial militar que foi instaurado para apurar as responsabilidades de vazamento de informações sobre o caso Varginha no qual no seu ensinamento ninguém foi punido mas nós não temos uma foto desses seres nós não temos uma descrição desses seres exceto pelas testemunhas nós não temos nada do ufo que caiu e que foi resgatado por causa de cima de um caminhão isso é descrito por uma testemunha um caminhão do exército que tocou para lá e também temos detalhes variados a respeito disso por exemplo quando você faz uma pesquisa desse tipo é importante que vocês entendam como é que é uma pesquisa assim gente esse é um quebra-cabeças de mil peças você com facilidade acha umas 200 com menos facilidade acha umas 100 com pouco menos acha umas outras 50 e aí começa a ficar raiado nós temos vamos dizer aí umas 700 dessas peças que nos garantem que houve a queda que houve o resgate da nave ostentada que duas criaturas foram capturadas com vívio e morreram depois e que um soldado faleceu tudo isso aí agora aquelas outras 300 peças que estão faltando no nosso quebra-cabeça nós temos noção mas não temos as peças não conseguimos levantar nós acreditamos que tenham sido mais de duas criaturas capturadas mais de um militar policial militar falecido mais coisas aconteceram aconteceram nós não temos essas informações porque ao mesmo tempo em que nós fizemos uma bela pesquisa e documentação do fato o exército foi cercando por exemplo nós temos histórias assim da mulher do tenente tal que estava retido lá na ESA para baixar a poeira ela fala para a cabeleireira dela ai que saco agora por causa desse tal de ET meu marido faz dois dias que não saiba da ESA por causa do tal de ET então nós temos esse tipo de história nós temos história da empregada doméstica de um certo militar que depois levou uns filmes e uns outros militares graduados da ESA para ver na sua casa aquela empregada doméstica viu aqui e falou nossa parece aquela coisa do tal do ET que capturar semana passada lá em Varginha temos isso nós temos a história de gente que estava nos cruzamentos de Varginha e viram passar o comboio tem muitos depoimentos por exemplo o diretor do hospital para onde foi levada a criatura no primeiro momento doutora Dilson Zier Leite ele não é doutor ele era administrador não era médico o diretor do hospital de Varginha eu entrevistei pessoalmente na sala dele ele que deu a ordem para que ninguém falasse sobre o assunto nenhum enfermeiro nenhum médico nada que vai ser mandado embora sumariamente eu falei com ele eu fui lá estive lá eu estive lá com duas redatoras da revista UFO enquanto eu e uma redatora conversavam com ele e ele negava tudo a outra foi passear pela sala dele que era uma sala grande aí enquanto a minha redatora que estava comigo conversando com ele conversava ali com ele eu levantei e fui lá acompanhar a outra que já estava no clima informal a gente já tinha tomado meia dúzia de cafezinho aquela coisa toda aí essa minha redatora esperta me chamou cara velho eu fui lá ver tinha uma pilha de livros sobre ufologia e até de jornais especializados sobre ufologia e eu havia perguntado para ele o senhor tem interesse por esse assunto por isso não nunca nem interesse nunca não interesse não isso é coisa de louco mas ele tinha uma pilha de jornais de revistas de journals da Mutual UFO Network boletins da MUFON numa instituição americana e livros que com certeza ele deve ter obtido depois do caso Varginha para se informar mais sobre o caso então foram contradições em cima de contradições daquelas pessoas que puderam dar informações mas é muito difícil coletar e agora aqui eu lembro a vocês o seguinte nós quando pedimos as forças armadas que liberar esse material nós nos dirigimos a força aérea brasileira a marinha brasileira e ao exército brasileiro e deve ser entendido que cada uma dessas forças destas chamadas armas singulares cada uma é uma coisa a força aérea nos recebeu com os braços vamos dizer mais ou menos abertos assim né nos entregou 7 mil páginas a marinha não entregou nada não negou nada mas foi educada o exército nos deu as costas com relação a esse assunto nunca admitiu abrir esse caso Varginha é o segredo mais bem guardado do meio militar brasileiro porque além de ter todo esse envolvimento captura de criaturas extraterrestres no Brasil houve um envolvimento militar americano que levaram para os Estados Unidos corpos resgatados e metais do objeto acidentado mas enfim depois dessa trajetória toda que nós estamos já galgando há vários anos há 12 anos já na campanha UFOs liberdade de informação já a gente viu que a abertura funcionou está incompleta mas funcionou a gente conseguiu obter muita informação agora cabe a gente não desistir e continuar buscando e continuar procurando e continuar batendo e continuar batendo as portas certas e continuar procurando apoio de militares e da população civil enfim todos que querem ver a verdade chegar à tona porque não há absolutamente nada que justifique a quem quer que seja que tenha que detenha conhecimento sobre esse assunto esconder isso da população o que pode ser mais importante para todos nós tanto coletivamente quanto individualmente saber que existem inúmeras outras civilizações no universo o professor Fernando mostrou alguns números eu mostro um outro alguém apareceu com o número não sei como é que o cara tirou esse número de que o número de planetas possivelmente habitáveis no universo seria de 1 seguido de 70 zeros evidentemente impronunciado como o cara chegou a isso não era 72 não era 67 são 70 mas enfim a vida está aí fora e quem quer que tenha conhecimento de que essa vida existe não pode negar essa informação à sociedade graças a Deus e também há um certo poder de persuasão e algumas caipirinhas é muito importante as regras de persuasão podem ser flexíveis a gente tem que usar a arma que a gente tem não podemos entregar o ar para o bandido então um deles é esse brigadeiro José Carlos Pereira que disse o seguinte todos os arquivos secretos ixi, eu publiquei isso na capa da revista o cara não falou nem o próprio o que eu falei para você durante 4 horas antes e depois das caipirinhas pode publicar à vontade e entre as coisas que ele falou é isso aí todos os arquivos secretos devem ser abertos o fenômeno não põe em risco a segurança nacional veja esse é um dos pensamentos recorrentes dos militares os militares pensam de duas maneiras primeiro ou melhor de três maneiras com relação a esse assunto a revelação desses documentos põe em risco a segurança nacional o fenômeno põe em risco a segurança nacional não não põe já se confirmou que não e viola a privacidade das pessoas não também não viola a a a privacidade das pessoas e deve ser contido se pode ser revelado causaria pânico por exemplo não não causaria então ele deve ser de conhecimento da sociedade e não apenas assunto de preocupação dos fóruns eu achei ótimo isso aqui porque ele deu a entender que nós estamos com a batuta na mão e nisso concordou o outro brigadeiro que também foi comandante do condado que falou isso aí a investigação do fenômeno deve ser de responsabilidade do povo civis mas é a obrigação da força aérea apoiá-los nessa tarefa e nós o faremos estamos esperando pacientes médicos sentadinhos ali um dia vai acontecer e o brigadeiro Sócrates Monteiro que eu falei a vocês que eu havia entrevistado entrevistei os senhores também ele falou isso os militares brasileiros vêm monitorando a ação de UFOs há décadas sua tecnologia é imensamente mais avançada do que a nossa e sua ação deve ser de conhecimento da nação esse homem também me falou e não citei aqui porque é um detalhe depois de colocar todos os detalhes que eu ouvi de todos esses caras aí não saíram essa noite daqui esse cara também me falou que foi detectado que os UFOs voavam a 4 mil km por hora em certos momentos e paravam instantaneamente como? daqui dois meses eu vou ter que fazer uma palestra na Universidade Estadual de Ponta Grossa esse sim evento acadêmico dentro da semana de física e me pedi para falar da física dos gistos voadores eu vou chegar na plateia e vou falar assim boa noite a todos a satisfação está aqui obrigado não é que me pedi para falar aqui da física dos gistos voadores a gente não sabe chongas da física dos gistos voadores nós sabemos o que eles fazem mas como eles fazem nós não temos a menor ideia 4 mil clandos por hora e para na nossa atmosfera na programa fantástico apareceu aí foi uma declaração ainda mais absurda de um outro militar de que alguns desses UFOs estavam a 15 mil quilômetros por hora e paravam o pior é que mudar mudar de direção sua gravidade é um 500g não tem como isso ser explicado pensa então nós estamos lidando com alguma coisa assim extremamente mais sofisticada nós não temos ideia nem da metade da metade da metade do tamanho desse USB e o governo só deu para a gente aquela pontinha ali em cima só que nós queremos carregar tudo que tem embaixo o governo vai falar não, mas é muito vocês não vão conseguir não, a gente faz um monte de viagens se precisar mas a gente quer tudo e nesse momento eu gostaria de mostrar para vocês assim um rol de nações que já reconheceram o fenômeno UFO por exemplo a França em 1976 a Espanha em 1983 a Itália que tem até um procedimento bem proativo por relação ao nosso assunto a Uruguai que tem aquela comissão de investigação de fenômenos ufológicos dentro da base aérea de Montevidéu o coronel Ariel Sanchez que é o comandante da comissão é meu amigo pessoal é maçom o Chile brigadeiro Henrique Bermudes também maçom o Chile tem o centro de estudo de fenômenos aéreo espaciales CEPA desde de 1997 desde 1997 desde 1997 está subordinado a diretoria geral de aviação civil que está subordinado ao ministério ou a secretaria ou a força aérea chilena estive lá entrevistei esse homem também a Inglaterra reconhece o assunto e ao passo que os Estados Unidos não fazem eles estão juntos em quase tudo o Peru e o Equador são dois países que começaram em 2002 a investigação de distribuadores no Peru o comandante é o coronel José Júlio Chiamorro e no e no Equador é o brigadeiro José Javier Peña a Noruega a Nova Zelândia lá perdida na Oceania a Argentina também já reconheceu os distribuadores a Isola Argentina tem uma coisa bem interessante a Argentina criou uma instituição de pesquisas ufológicas chamada CIFA Centro de Investoração de Fenômenos Eros Faciales allá en Buenos Aires e ocorreu isso entre Natal e Ano Novo de 2011 que bacana né e os argentinos não sacaram nada de estranho e eu fui numa palestra lá logo depois e falei escuta você não percebeu nada como assim escuta a Argentina Brasil Uruguai não funciona Natal não funciona nem antes nem depois e no caso do Brasil não funciona nunca quem na Argentina ia ter a ideia brilhante de fundar uma entidade de pesquisas ufológicas uma coisa assim está lá na quinta sexta sétima na escala da prioridade dos caras entre Natal e Ano Novo é porque naquela ocasião as bases argentinas da Antártida estavam sendo sobrevoadas por discos voadores e o Vaticano o que tem no Vaticano o Vaticano é pra mim a instituição o Estado é uma instituição que mais sabe sobre os discos voadores mais do que for sério mais do que é mais mais do que o Mossad mais do que a KGB mais do que a CIA o FBI todos porque o Vaticano a sede da igreja católica já está lá há dois mil anos lá há um tempo desde a Idade Média tem seus homens seus missionários seus operadores enfim em todo o mundo e aí lá na África de 1690 se algum pigmeu visse um objeto voador não identificado ia contar pra quem? pro Paracolocal pro Paracolocal no México de 1725 lá os caras lá Zamorra viu um disco voador pra quem ia contar? Paracolocal no Burgundi no Burundi no Burundi na Nova Zelândia na Austrália no Xingu em 1902 se um índio visse pra quem quer contar? pro missionário católico católico tá ali eles estão no mundo inteiro provavelmente que no Brasil em contato também pros americanos que eles também estão ali no Xingu há muito tempo o fato é que ao longo desses séculos quem teve assim maior continuidade na observação desse fenômeno foi o Vaticano e foi assim que se chegou a coletar uma grande quantidade de informações sobre esse tema dentro do Vaticano ninguém mais sabe tanto quanto eles e eles sabem até de coisas que nós não sabemos de que está vindo uma grande revelação a respeito disso e eles estão preparando o rebanho entre aspas pra essa revelação que é coisa que vários governos também estão fazendo e instituições científicas na Royal Society de Londres há três anos atrás se fez uma reunião a Royal Society tem 400 anos de existência os principais luminares da ciência foram ligados a ela foram membros da Royal Society e hoje continuam sendo os luminares atuais da ciência a gente fez uma reunião pra se determinar escuta se esse processo for sério se discordou a existir se for do outro planeta e eles chegarem o que a gente faz? alguém tem que tomar essa iniciativa reuniões na NASA já foram já ocorreram reuniões na Universidade de Stanford já ocorreram reuniões no departamento de tratamento do estudo departamento de tratamento da vida espaço exterior meu cansaço está me impedindo da ONU o escritório de tratamento da vida possivelmente exterior sim já foram feitas reuniões ali em tantos outros lugares e é evidente que dentro do Vaticano também está se fazendo isso aí porque por exemplo vamos supor que esse fenômeno se revele amanhã pra nós a gente esteja apanhado de surpresa todo mundo vai copar por exemplo o americano o cidadão americano vai copar o seu país seu governo como é que isso acontece se vocês não falam pra gente e assim os demais países vão ser personados pelas suas populações agora certamente eles sabem que essa revelação não será tão pra agora por isso que não estão agindo mais enfaticamente o Vaticano é o que está dando as declarações mais assim contundentes por exemplo há poucos anos atrás o jesuíta José Gabriel Funes que era diretor do Observatório Vaticano e que é um cientista ele até agrega em astronomia em astrofísica em um trabalho sobre sistemas binários e ele fez a seguinte declaração do nada é óbvio que existem seres extraterrestres mais amassados duvidar disso é menosprezar a capacidade criativa de Deus isso solou com uma senha que deu para todo o rebanho para que se passe a tratar desse assunto com seriedade agora o cara tem falado muito sobre isso aí é o Gaia Croce Humano que é atual de observatório que também é jesuíta e esse jesuíta José Gabriel Funes é de Rosário argentino tinha que ser e o Papa é jesuíta também o Papa é argentino sabe o que o Papa falou esse dia atrás num tom de brincadeira ele falou se vierem seres extraterrestres e pedirem o batismo nós não podemos nos negar a dar bacana né mas é isso gente esse é essa é a forma como o Brasil entende o fenômeno uma maneira assim de ao mesmo tempo que se faz um certo segredo sobre esse assunto eu digo o seguinte o Brasil reconhece mas não faz propaganda mas eu nunca vi essa televisão bom a gente está falando outras pessoas estão falando mas o governo fala não o governo não vai fazer propaganda porque uma outra forma de um militar pensar é assim isso aí é assunto extremamente militar aquilo que nós não conhecemos e não controlamos sobre isso nós não falamos tá porque se hoje por exemplo um militar fizer uma declaração muito contundente sobre os curadores a sociedade inteira e não uma comunidadezinha uma comunidade de eleitores da revista UF mas a uma sociedade as perguntas vão chover de jornalistas de pessoas os Estados Unidos por exemplo são reféns do seu próprio segredo dessas próprias mentiras os Estados Unidos mentiram tanto sobre discos voadores dizendo que não existiam se existissem e não eram extraterrestres ou se existissem e fossem extraterrestres não eram para ser levados a sério não sei o que que hoje a gente não pode admitir que discos voadores existem se hoje o Barack Obama tomar daquela cana boa que você me deu e ficar bêbado e chegar lá na Casa Branca que der uma declaração ó tá legal vou falar aí tá vindo a rila ele vai contar tudo mesmo né então deixa eu falar aí tá diz que o valor existe a primeira pergunta que alguém vai fazer na plateia é desde quando você sabe disso eles não podem falar uma meia verdade vão ter que falar uma verdade inteira sabemos desde os anos 40 quando o primeiro caiu aqui em Oswald e a segunda pergunta vai ser de alguém bem votador eleitor do Trump e com que direito vocês canárias democratas acham que podem esconder essa informação da gente por sete décadas enfim é isso a resposta vai ser segurança nacional é segurança nacional é o que eu vou dizer é isso agora como eu mostrei no slide anterior volto lá nós fizemos essa campanha não foi para esses documentos virem para nós para o FOL vai fazer para a sociedade porque nós somos sociedade se esses documentos são para a sociedade são para nós também tá vocês podem nos arquivos nacionais em Brasília ir procurar esses documentos ou vocês podem confortavelmente em sua casa acessar o site da revista barra documentos e obter esses materiais aí que estão lá disponíveis essa é a minha palestra mas aconteceu um fato extraordinário nessa semana esse primeiro eu vou bater palmas o que aconteceu um fato que aconteceu um fato